Hoje estamos continuando aqui a série do Espinossauros Aquático do Raio Pra você que está caindo de paraquedas aqui no canal agora Confira aí o episódio anterior Pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui Filho, baby Espinossauros Aquático, você está escutando estralos de ovos? Isso! O ovo está chocando o filhote Parece que o filhote vai nascer Baby Espinossauros Aquático, olha! Temos que dar um jeito Eu acho que vou ter que comer a carcaça dela, filho Vou ter que comer a carcaça dela pro filhote não morrer sufocado, filho Senão o filhote vai morrer sufocado e não vai conseguir sair do ovo Filho, não tem outra alternativa Eu vou ter que comer a carcaça dela pra ele conseguir sobreviver Mas e se ela estiver viva, filho? Ah, meu Deus, o que eu faço? Vocês viram aí, não é? Então fiquem ligados até o final do vídeo Pois várias surpresas promete aqui hoje E se vocês já estão gostando Já me ajuda aí a chegar os 100 mil inscritos Vocês sabem que é o meu grande sonho Já estamos pertos Deixa aí embaixo nos comentários Quero ver todo mundo comentando Hashtag Letysimká Que eu estarei dando o meu coraçãozinho Para todos os mundos Vamos para o vídeo E agora, pai? O que vamos fazer? O filhote já está prestes a sair do ovo Olha pra ali! E ela está em cima do ovo Ela não consegue reagir Provavelmente ela está morta, pai Temos que fazer alguma coisa E eu acho que não temos saída, pai Vamos ter que comer a carcaça dela Pra gente salvar o filhote Se não, vai morrer ela Igual ela já está morta E o filhote também Vá, pai Eu não tenho coragem Mas você tem, pai Salva, pai O filhote Vai, pai Salva ela, pai Salva o filhote, por favor É, filho Não tem jeito Tenho que fazer alguma coisa E pra isso Vou ter que comer a carcaça dela Um, dois, três e... Não, não acredito Meu Deus do céu Ai Nossa, filhote Olha pra isso O espinossauro aquático do raio Eu comi a carcaça dela Mas foi por uma boa causa Foi para salvar o filhote Que está prestes a chocar do ovo Minutos depois O filhote nasceu Olha pra isso Mas ele é um filhote diferente, não é? Não é igual o espino comum E nem o aquático espinossauro do raio Ele é totalmente diferente Será que ele é o X-espino? Deixem aí nos comentários Se vocês acham que ele é diferente Olha, pai Nasceu o filhote Ele é bem diferente Pronto, pai Agora temos que sair daqui Vamos levar o filhote conosco E vamos para um lugar mais seguro Pois foi aqui que encontramos a mamãe dele Morta Isso mesmo A sua mãe está morta, filhote A sua mãe está morta Mas não fique assim Fica testando Fica testando Eu vou descobrir o que foi que aconteceu Não está normal isso Isso está estranho Vamos Vamos sair daqui Venha, pai Venha, filhotinho Vamos adotar você Como se fosse da família Apesar de que não sabemos De quem que ele é filho Não sei se é do meu pai Ou de outra criatura Vamos, pai E então O espinossauro aquático do raio Junto com seu pai E o mais novo membro da família Estão indo para um lugar mais seguro Só que algo vai acontecer É, pai Chegamos aqui No lugar onde morávamos antes Eita Esse gigonotossauro está agressivo Pai Calma Calma, pai Vamos Eu quero ficar aqui Cadê o filhote, cara? Cadê o filhote? Meu Deus do céu Olha ele ali Meu Deus Que susto Eita, Berg Cadê meu pai? O gigonotossauro Pai Cuidado, pai Esse gigonotossauro parece que está agressivo É bem ele, pai Calma Deixa que eu acabo com ele Você é o bichão mesmo, hein, dois Eita Não Deixe meu pai Não, pai Ataca, pai Meu Deus do céu Não, 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 não Pai Você colocou o giga para dormir Olha ele dormiu Ele está dormindo, pai Dá um fora daí, cara Meu Deus do céu O gigonotossauro dormiu no meio da briga, cara Como foi isso, Berg? Lá ele Meu Deus do céu Agora aqui dá uma boa refeição Pai, você precisa lutar também Não pode depender só de mim Fiz o que eu pude Não consegui Tem duas possibilidades Consegui ou não Eu não consegui Não deu Não deu para mim E vamos acabar logo com esse giga Antes que ele acorde, cara Eu tenho medo Ai De ele acordar Me ajuda, pai Me ajude, cara Ele está dormindo E pode acordar a qualquer momento Ei, Spino Por favor Eu sei Eu sei Eu sei que você quer me matar Eu caí aqui Pois O seu poder Contra mim Você me jogou esse raio Eu acabei adormecendo Não estou conseguindo levantar Por favor Não me mate Eu tenho algo para te contar Por favor Eu tenho algo importante Que você vai querer saber o que é Por favor Mas não me mate Oxi Os giganotossauros querendo me contar alguma coisa Estranho Tenho até medo dele acordar e querer me dar um supapo Hum Os giganotossauros são traidores Fala logo, seu giga Acorde logo Acorde logo e diga o que você quer, cara Fiquei curioso Vamos, vamos Acorde Horas se passaram e os giganotossauros conseguiu despertar O espinossauros aquático do raio decidiu dar uma chance Para o que o giganotossauros vai contar para ele Preste bem atenção no que ele vai dizer Eu sei que você é muito forte, espinossauros aquático do raio Então por isso que eu implorei para você não me matar Percebi que eu fico vulnerável com o seu poder E eu sei quem matou a mamãe desse filhote Eu sei quem matou ela Foi o ex-companheiro dela O X-espinossauros Ele é muito forte e bem treinado Sei também onde ele mora Perto do pântano Ele é um ex-companheiro dela E então ele decidiu aparecer para matá-la E então Por isso que ele Nasceu um X-espino Pois o pai dele É um X-espinossauros Muito forte também Ah, então quer dizer que foi o ex-companheiro dela que matou ela, cara Que cara covarde Ah, você Giganotossauros vai me levar até lá Até onde ele está Estou indo lá agora mesmo para me vingar de tudo que ele fez com ela Coitada dela, cara Foi vítima dele Ah, ele não perde por esperar Estou indo lá Pai, fica aí, pai Não venha Pois como o Giganotossauros falou Aquele X-espinossauros é muito forte Não quero colocar você em risco novamente, pai Fica aí O Giganotossauros vai me levar Até onde está esse X-espinossauros E ele não perde por esperar Então, espinossauros aquático do raio Deus decidiu ir junto com o Giganotossauros A procura do X-espinossauros Isso mesmo Para vingar a maldade que ele fez contra aquela espinossauros Que não está mais entre eles Está morta, faleceu E isso, eu quero ver o que vai acontecer Encontramos Então quer dizer que foi você, não é? Quer dizer que foi você, seu X-espino Que matou aquela espinossauros Que não teve culpa de nada A sua ex-companheira que estava grávida de você E colocou um filhote Se você não sabe Eu sou o espinossauros aquático do raio E eu vim me vingar do que você fez contra ela Isso não pode ficar assim Eu vou acabar com você Ah, se vou Você não me conhece, não é? Você não me conhece Tome aqui Eu vou acabar com você Peraí Vinha Venha que eu vou pegar minha maleta X-espinossauros, está com medo? Você é um medroso, cara Aê, consegui Eu consegui, cara Eu estou muito forte Eu estou bem treinado Seu Giga Você é um medroso Isso que você é Olha pra isso Eu não temi E derrotei esse X-espino Que matou aquela espinossauro Você é um medroso Você é um medroso Neste exato momento Esse Giganotossauros não aguentou ser chamado de medroso E se revoltou contra o filhote Espinossauro aquático do raio O que foi, seu Giganotossauro, que você está me olhando com essa cara? É o que, cara? Oxi, sai fora Oxi Você se revoltou contra mim Você esqueceu? Você esqueceu, cara? Saia fora Eu sou espinossauro aquático do raio Ai Dá um fora daqui, seu Giganotossauro Esqueceu que eu te poupei Eu não quis te matar Eu te chamei de medroso Porque você não quis me ajudar a derrotar o X-espino Ai, caraca, meu Ele é muito forte Parece que é mais forte do que o X-espino Ele ficou furioso, cara Ele está furioso comigo É medroso mesmo Falo de novo Você é medroso mesmo Tome aqui Pelo menos eu sozinho consegui derrotar aquele X-espino, cara Isso mesmo Eu consegui Eu sei que não vai trazer aquelas espinossauras de volta Mas o filhote agora é meu irmão E eu vou cuidar daquele X-filhotinho espino Venha, seu Gigan, venha Seu medroso Você é o medroso mesmo, cara Falo mesmo Você não me ajudou a derrotar o X-espinossauro Ai, aê, consegui Agora eu vou voltar pra lá Vou dizer para o meu pai Para o filhote Que eu consegui derrotar aquele X-espino Espinosauros malvado Que matou as espinossauras Coitada E agora vai ficar eu e o meu pai E meu mais novo irmãozinho Eu só espero que o meu irmãozinho Que eu considero como meu irmãozinho agora Não fique furioso comigo Que eu matei o pai dele E meu pai comeu a carcaça da mãe dele Ele ainda é muito pequeno para entender Mas futuramente ele pode acabar se revoltando E eu espero que isso não aconteça Gostaram desse episódio? Vocês querem o próximo? Já deixa aí o likeão estourado Se inscreva no canal E ativa o sininho Para vocês não perderem Nenhum vídeo que sai aqui todos os dias Às 10 e 15 da manhã E às 4 e 15 da tarde Não percam Confira os vídeos Faz uma maratona aí Canal da Lete Isso mesmo Vocês não vão se arrepender E deixem aí embaixo nos comentários Igual se tá aparecendo aqui na tela Hashtag Lete sem cá Até as próximas E beijos! Beijo! Beijo!